Lucas, salve mestre, queria saber qual é a diferença entre cruzeira e encruzilhada, muito fácil. A encruzilhada é um entrecruzar de caminhos, de ruas, ruas para que se entenda, ou caminhos. Quando eu falo ruas, aí vai ficar só rua, não, às vezes pode ser um trilho no meio da mata, aqui para onde passam as pessoas, caminhos, entrecruzar de caminhos é entendido como encruzilhada, cheguei numa encruzilhada, para onde eu vou, física, e o cruzeiro, no nosso entendimento ele é um portal, cruzeiro, cruzar, cruzador, um portal, passa-se para algum outro lugar. E o pessoal falando em cruzeiro das almas, é assim que o pessoal entende, né? Então o nome já diz, cruzeiro, cruzador, cruzar por ali, né? Cruzeiro das almas, das almas passarem por ali, um portal por onde passam as almas, deu para entender? Então assim, na encruzilhada pode-se abrir um portal, e aqui no Rio Grande do Sul é chamado de cruzeiro, então já chama o bolo todo, somando-se a encruzilhada, e o portal que foi aberto, que é chamado de cruzeiro, chama-se no Rio Grande do Sul de cruzeiro, apenas de cruzeiro. Mas a verdadeira frase deveria ser, vou na encruzilhada para abrir um cruzeiro. Tá, mas por que tem Exus de encruzilhada? É o caso do meu Exu Veludo, o Exu Veludo que eu incorporo, ele é de encruzilhada. Ah, significa que ele só trabalha no plano físico? Não, ali tem um grande significado na questão, justamente dessa encruzilhada que os seres humanos se deparam na vida, né? Pego na empresa tal ou pego na empresa tal? Caso eu compro uma bicicleta, entendeu o que é? Ou compro uma cabrita, ou uma ovelha, entende o que eu quero dizer? Continuo com esse casamento ou não? Essas decisões, assim, normalmente, às vezes mais de uma opção, é entendido figurativamente como uma encruzilhada. Então, Exus de encruzilhada são Exus que ajudam as pessoas a tomarem decisões. Simples assim, olha que legal. Então, são bons conselheiros. Por isso que se diz que Exus de encruzilhada e de cruzeiro também são Exus que falam muito, mais que os outros. Você vai ver um Exu de almas, por exemplo, ou de calumbre, de cemitério, ele é um Exu muito quietão, assim, fechadão. Fala muito pouco. Já Exus de cruzeiro e encruzilhada são muito conversadores. Falam pelos cotovelos. Por quê? Eles ajudam pessoas a tomarem decisões. Né? Essas encruzilhadas da vida, parece até uma letra de música, né? Do cetanejo.